Uma iniciativa de orientação pedagógica e parental que atende as crescentes demandas da inclusão aqui na cidade de Parnaíba. É com esse objetivo que um grupo de educadores aqui da cidade está lançando nesta sexta-feira o Incluir Mais. A Leda Oliveira, que é presidente desse projeto, nos fala sobre a proposta. Vamos acompanhar. O projeto Incluir Mais é um projeto com seis professores especializados na educação especial que tem como objetivo a orientação parental e a formação por meio de minicursos, oficinas e treinamento a professor da rede particular, municipal, estagiado curso de pedagogia. Com que essas crianças neurodivergentes, crianças e adolescentes com deficiência tenham melhor conhecimento a partir das suas famílias e professores. Bom, inicialmente esse evento será um evento fechado na faculdade FAESP, amanhã a partir das 18h30, mas se estenderá a partir de setembro com minicursos e oficinas que serão trabalhados conteúdos inerentes à educação especial. E aí E aí E aí